Senhores, no início do mês eu fiz um vídeo aqui sobre esse jogo especificamente, um jogo super interessante, vocês gostaram bastante do vídeo e agora finalmente eu tive a oportunidade aí de testar ele, então vim aqui trazer as minhas impressões, minhas primeiras impressões na verdade aqui sobre ele, vamos lá então Ok, beleza guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Hoff, minhas redes sociais sendo projetadas aqui embaixo, vai lá, dá uma olhada no conteúdo porque com certeza vocês vão gostar bastante também, beleza? Eu aproveito aqui para apresentar a vocês também o trabalho da NZ7 Games, ok? e quer comprar os seus games para consoles, NZ7 Games, beleza? Não esquece aí de usar o meu cupom desconto WR5 também para você economizar ainda mais nas suas compras O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Vai lá então Beleza, tem alguma coisa escrita aqui, bem-vindo ao primeiro teste público de Trash Tales, obrigado por se juntar a nós e tal Enfim, pressione para ver os controles, enfim, aqui tem algumas instruções básicas aqui, né? Para quem está chegando agora ao jogo, enfim, umas boas-vindas, né? Basicamente Vamos dar prosseguimento aqui ao negócio Senhores, o nome do jogo aqui é Trash Tales, beleza? Como eu disse, né? Eu já fiz um vídeo aqui sobre ele há um tempo atrás Mas foi um jogo que me chamou bastante atenção, basicamente é um jogo de tiro em terceira pessoa Ambientado ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial Nós estamos aqui num lugar meio desconhecido, né? O jogo vai ter campanha, né? Nós vamos poder descobrir aí o que é que aconteceu conosco, por que viemos parar aqui nesse local, né? Ambientação eu estou achando aqui bem interessante Aqui, abaixa Beleza, a movimentação está ok, aqui troca o lado da câmera Ah, a movimentação eu estou achando legal, né? Lembrando que é um jogo desenvolvido na Unreal Engine 5 A corredinha aqui É, beleza Lembrando, pessoal, que esse jogo aqui Pra quem não lembra, né? Eu falei aí no outro vídeo que eu fiz sobre ele É um jogo que estava listado como um projeto lá do Kickstarter Beleza? Olha aí, a lanterna liga automaticamente aqui Tem munição Beleza, tudo certo, vamos prosseguir Como eu ia dizendo, ele é um projeto, né? Do Kickstarter Ele bateu recentemente aí a meta, né? E os desenvolvedores, eles estão trazendo aí pra gente Na verdade, eu acho que bateu a meta no ano passado Foi no início desse ano, não lembro Ele vai ser lançado primeiro pra PC, ok? Inclusive, vocês podem jogar ele também Basta solicitar aí O acesso dele direto do PC Lá na página da Steam Tem acesso Opa, olha Tem acesso aqui Toma Eita, errei Errei Nossa, o controle disso aqui é horrível Puts Toma Engraçado Nossa, o controle daquela arma ali é horrível, cara Eu pensei que dava pra mover ali Direto no mouse Não dá É horrível E eu acabei Agora tem mais um aqui Nossa, ele não me viu É, a IA Acho que tá A IA tá bem Estágio inicial, né? Tá bem Tá bem burrinha Enfim Como eu ia dizendo Nossa, tem mais um aqui Putz Vai, vai, vai Nossa, cara Ah, não Eu pensei que ele tinha entrado aqui Toma Ah Péssima hora pra recarregar Putz, cara Mas mesmo assim Eu tomei acho que uns Dois ou três tiros ali, né? Olha aí Beleza Vai ter aí uma nova Ó, vai ter loot aqui Ah, véi Putz Eu sei que era um loot ali, mano Nossa Que merda Munição é sempre importante, né? Olha a desgraçada ali Toma Pagar a bomba Certo É Eu acho que eu Não cheguei a completar Eu comecei a falar Acho que nem Cheguei a completar Mas quem quiser O acesso a esse jogo Tá lá na Steam É só solicitar o acesso Que vocês vão Conseguir jogar também Ok? De graça lá Tá tudo certo É uma demo, né? Um playtest O jogo já foi confirmado O jogo já foi confirmado Para os consoles Também Mas por enquanto Jogaram apenas no PC Ué Matiu? Aí ele Ataca Melee, né? Mas, pô Andando na minha direção Eu deveria ser um pouco Mais agressivo Aliás, eu acho que essa IA Ela vai ser Remodelada ainda Eles estão mexendo ainda Isso aqui é só Só pra gente Perceber como é que tá O jogo mesmo Beleza Nossa Desviando ali Matrix, cara Ai, ai Uma coisa que eu percebi aqui É que não tem a opção Pra mudar a Aqui, ok Não tem a opção Pra gente mudar A mira, né? Pra poder mirar aqui Em primeira pessoa Não tem Provavelmente Quando o jogo chegar Definitivamente Vai ter essa opção Mas por enquanto Ainda não temos Ok É, beleza O mapa Bem pequeno o mapa, né? Uma arenazinha Bem É uma pena, né? Sinceramente Eu achava mais Quando eu vi lá Pelos trailers As gameplays Que eu vi Com o pessoal jogando Lembrando que já foram Disponibilizadas aí Algumas Algumas partes Do game As partes iniciais Imagino Pro pessoal Que tá apoiando No Kickstarter E tem várias outras partes Super interessantes Aqui Mas Aí pro playtest Eles disponibilizaram Só essa pequena arena Aqui Sinceramente Eu achei Meio sem graça Mapa bem pequeno Aliás Uma arena Bem pequena No caso Poucos inimigos Também Os inimigos ali Surgindo de 4 em 4 A IA Como vocês viram Tá Tá bem Ruim Tá bem Oferece pouco desafio Na verdade É Pois é Enfim Deu pelo menos Pra dar uma olhada Na atmosfera Do jogo A ambientação E tal Tá legal É mais ou menos O que eu imaginava Mesmo Lógico que A expectativa Fica em relação A campanha Mesmo Como vai desenrolar Uts Toma Como vai se desenrolar Essa campanha Né Só que Eu ainda acho Que o jogo Vai ser ok Não baixou assim As minhas expectativas Em relação Ao jogo Mas realmente Esse teste Tá bem Bem fraquinho Poderia ser melhor Poderia ser melhor Realmente Poderia ser melhor Enfim É isso aí Comenta aí embaixo O que é que vocês Acharam aí Desse jogo Enfim Vamos conversar Vamos falar A respeito dele Como eu disse As minhas expectativas Continuam ok Pelo que eu vi Os outros mapas E tudo Realmente achei Bem interessante Mas esse teste Realmente achei Meio sem graça É Basicamente Isso aí É isso É isso aí Até a próxima Tchau O Capitão está presente É Milita Tático Com sua mente Envolvente Silencioso na morte Ele age Sorrateiro Estelte é seu Sobrenome O inimigo V primeiro Comandando o Pelotão Sempre pronto pra ação O Capitão William Hope Na guerra sua paixão